Oi mulheres, vamos falar de moda, especificamente vamos falar de tricô. Como usar os tricôs no inverno e no verão e fazer aquele bem bolado que a gente adora e que a Suelen sempre ensina. Tudo bem, lindesa? Tudo ótimo, obrigada. Você tá belíssima com esse tricô. Você viu? Já tô com esse tricô incrível, hoje deu aquela esfriadinha, né gente? É. E esse tricô é da entrelinhas e olha as tramas que diferenciadas, Rê. Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas, porque tricô é um clássico, todo mundo tem pelo menos um tricô no guarda-roupa. É verdade. Mas agora o difícil é a gente saber o que é tendência, como atrelar aqueles que a gente já tem em casa e se quiser investir, em que peça investir. Então começamos com fotos e depois as meninas desfilam. Isso mesmo, a gente. Então vamos ver as fotos. Eu separei umas imagens, olha, pra mostrar quais são as tendências fortes de tricô. Olha esse primeiro que eu trouxe alguns vestidos. O primeiro, olha quantas informações de moda, Rê. Maravilhoso, adorei. É um vestido midi, com mix de cores, tem ali esse cobreado, com esse degradê no vermelho. Repare que ela ainda jogou uma bota vermelha pra dar um up na produção. E esse vestido, muitas mulheres me perguntam, mas qual é o vestido que vai ficar bom em mim, porque é tricô, e qual que não vai me aumentar? Esse corte é um corte legal, porque ele é vazia embaixo e ele não aumenta se for a tua vontade, né? Agora olha no segundo, que é o mais curtinho. É um tricô básico. Divertido essa segunda produção. Não é? Com essa botinha ao verdeni em cima do joelho, olha. Que é uma tendência forte também agora pro inverno. E por último tem a transparência, que tricô com transparência é um clássico, é lindo. Eu acho lindo. E agora é uma tendência forte, transparência pro inverno. Então se você tiver alguma peça em tricô vazado, com os pontinhos mais abertos, pode apostar também. Bom, já tô vendo que a Marcela está belíssima. Marcela, por favor, entre. Olha. Aí como ela tá linda da cabeça aos pés, a bota, o vestido, o colar, tudo. Que isso é importante a gente ficar atento. Eu trouxe aqui na Amal, olha, esse vestido no comprimento midi. E repare na trama e na linha, porque tem esses fios de lurex entre as tramas do tricô. Nossa, como tá linda, gente. E dá esse brilho, que a gente já falou aqui que brilho é tendência pro inverno, gente. Então esse tricô com brilho, ele dá um up na produção. E olha como ele é alinhado e ajustado no corpo, né? Deixa o corpo da mulher sensual. Tem mulheres, que acabam pecando, colocando saia muito curta, com muito decote, querendo passar esse ar sensual. E não precisa. Você coloca um vestido como o da Marcela, que tem esse comprimento midi, ele é fechado em cima e mesmo assim passa esse ar de sensualidade. E o colar que ela colocou compôs-se divinamente bem. Agora, se quisesse usar um vestido assim, de um ar mais despojado, poderia ter colocado um tênis, ia ficar super moderno. Um colete, um maxi colete. Ah, mas eu não tenho, eu tô insegura com o meu corpo, posso colocar uma blusa amarrada na cintura? Fica muito legal também você amarrar uma blusa na cintura, fica ótimo. Antes da gente ir pra segunda produção, vou te pedir que você me espere. Que olha, é saia, eu ia falar vestido de novo, gente. Ai, que linda! Saia que é algo que é tendência agora pro inverno, viu, Rê? A gente viu bastante nas passarelas internacionais, marcas renomadas fazendo produções com saia. E dá pra usar com meia, dá pra usar sem meia, porque às vezes aqui no Brasil dá pra usar sem meia, né? Pois é, e joga só um casaco, um pullover no pescoço, algo assim. Mas com bota, que a gente vai mostrar pra vocês. E você viu a cor da estação, que é o violeta, o ultravioleta? Isso é tendência, viu, gente? Trouxe essa primeira opção do ultravioleta com a fenda. Olha que imagem maravilhosa, um look monocromático. A segunda, mais despojada, né? A segunda a gente tem despojadinha, a cintura bem marcada, um tricô diferenciado, porque o tricô ele pode ter esses desenhos também. Hoje em dia tem inúmeras máquinas super com tecnologia avançada, que fazem várias tramas incríveis. E no último, uma opção mais curtinha, bem despojada. Repare que, olha, ela tá com uma saia bem curtinha e um pullover na parte de cima com um oversize, com esse tamanho bem maior, porque aí dá aquele equilíbrio pro teu look. Tá. Vou pedir pra Fran entrar, eu não me aguentei, eu já falei pra ela que ela tá linda. Linda. Look maravilhoso. 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 Maravilhoso, Fran. E todinho em tricô. Porque tem pessoas que acham, mas fica bom se eu colocar uma saia em tricô, com uma blusa em tricô. Maravilhoso. Olha que incrível. A gente jogou essa blusa, que ela é bem romântica, com esses detalhes em pérola. Tem uma amarração ali na frente com ilhós. Ficou muito linda. Olha que look de atitude. Embaixo, essa saia maravilhosa também, com brilho. Maravilhoso. Que brilho veio pra ficar de dia à noite. E repare o much heavy desse look, são as botas brancas. Eu ia falar que bota é essa, o detalhe do salto é maravilhoso. Tudo lindo. A bota também é da entrelinhas, não? A bota é outro fornecedor. Não, outro fornecedor. Mas tanto a saia quanto a blusa são da entrelinhas. Tá arrasando, hein? E olha, é um look que você tá pronta pra ir trabalhar, se você quisesse o ambiente de trabalho, suportar. Look pra ir no shopping, que a gente sempre comenta aqui, né? Ir ao cinema, gostoso. Ir ao cinema. Tá confortável, quentinha. Se quisesse ter colocado com essa saia uma t-shirt também, uma camiseta mais despojada, com tanizinho, também ficaria lindo. Lindo, lindo. Muito obrigada, Fran. Vamos para a próxima foto. E por fim... Nossa, arrasou, olha. A terceira peça, Rê, que é essa peça que a gente geralmente sai de casa com uma calça, uma blusa e acaba esquecendo da terceira peça. Que é uma dica que eu sempre dou pra gente tomar cuidado, olha no espelho, veja qual é a blusa que você vai compor, porque muitas vezes tá calor de dia e você não se lembra que no final da tarde você vai ter que colocar essa terceira peça. Que pode ser um pullover, uma blusa, um maxicolete, como na segunda imagem, que é um maxicárdigan, né? Eu adorei. Olha que bonito. E na última, esse também oversize com mais... com muito tecido, pullover com muito tecido, que ela jogou esse cintinho na cintura, olha como ficou bacana. Deu um charme, é super. Deu uma cinturada, né? Ficou bem linda. Vamos pedir pra Scarlett entrar? Gente, essa menina é uma boneca, né? Olha, tudo bem? Ai, que produção maravilhosa. Linda. Eu amei essa produção também, assim como todas, olha só. Todas, é difícil. E pra aqui, a gente jogou uma mini saia e jogou como terceira peça, essa blusa é linda, com várias informações de moda. A gente colocou, olha só, uma camisa por baixo, dá pra gente colocar ali. Isso é uma dica de moda bem bacana. Quando você põe um pullover de tricô, você pode colocar uma camisa por baixo, dá aquela sensação de que você é fashionista, né? Que você entende de moda. Repare nos punhos, as cores como estão harmoniosas nessa peça. Super. Que chamam pro vermelho. O punho, ele dá aquela ideia do esportivo, a referência esportiva que está em alta. O mix de estampas entre as flores com as linhas ali mais geométricas. O zigue-zague, né? O zigue-zague. E aqui, a gente jogou um tênizinho pra dar essa ideia pra vocês aí de casa, de um look mais despojado, pra quem é nesse estilo. Sim. Mas se quisesse ter colocado com escarpão preto básico. Aí, fica maravilhoso também. Maravilhosa. Arrasou. Uma calça. A Scarlett fica com a gente, eu vou pedir pra Fran e a Marcela entrarem. Eu vou agradecer demais a Entre Linhas, que forneceu esses tricôs maravilhosos. O telefone da loja é 11 9-31-43-6669. O Instagram deles é arroba entrelinhasoficial, tudo junto. E no Facebook, Entre Linhas SP. Vou agradecer também a Suelen, Suelen Arrigo. Instagram da Su é arroba suelenarrigo. E o site dela, suelenarrigo.com.br. E tem o canal. Tem o canal no YouTube. É verdade, a Rê é tão querida. A gente esquece do canal, mas ela lembra. É Suelen Arrigo. Suelen Arrigo. Também o canal no YouTube. Você acha a Su como Suelen Arrigo em todas as mídias. Todas as redes. Arrasou, viu? Obrigada, muito obrigada. Hoje também. Muito obrigada. Meninas belíssimas, obrigada por terem vindo. E os colares, como sempre, maravilhosos. Obrigada. Até semana que vem, né? Até. Nos vemos. Até. Até. Tchau. Tchau. Tchau.